A cara pulsa nunca me serviu Eu vou seguindo no meu próprio rio O coração parece que tá frio Mas sei que nem de longe desisti Você sempre sabe dizer que sim Enquanto o mundo todo diz que não É forma de saber que tá aqui Muito bom saber que ainda é verão Não é tão tarde É fase, quando encosta arde A dose, vou virando a dose de você Te mostrando o que pode ser Baby, sabe me fazer mexer Sabe como me encher Todo dia um novo lugar A estrada só me faz pensar E medo nunca me fez parar Sempre me fez enxergar O vida me leva, vida boa Me entrega pro vento Acendo a vela Fico à toa te chamando pra dentro O vida me leva O vida me entrega pro vento Acendo a vela Fico à toa te chamando pra dentro Você sempre sabe dizer que sim Enquanto o mundo todo diz que não É forma de saber que tá aqui Muito bom saber que ainda é verão Não é tão tarde É fase, quando encosta arde A dose, vou virando a dose de você Te mostrando o que pode ser Baby, sabe me fazer mexer Sabe como me encher Todo dia um novo lugar A estrada só me faz pensar E medo nunca me fez parar Sempre me fez enxergar O vida me leva, vida boa Me entrega pro vento Acendo a vela Fico à toa te chamando pra dentro O vida me leva O vida me entrega pro vento Acendo a vela Fico à toa te chamando pra dentro O vida me leva 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 E aí, menina, menina, é o quê? A carapuça nunca me serviu Eu vou seguindo no meu próprio rio O coração parece que tá frio Mas sei que nem de longe desistir Você sempre sabe dizer que sim Enquanto o mundo todo diz que não É forma de saber que tá aqui Muito bom saber que ainda é verão Não é tão tarde É fase quando encosta A dose A dose de você Te mostrando o que pode ser Baby, sabe me fazer É... 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 É...